Esse Henrique Lopes, GP Estúdio Como já fez milhões de vezes, vem se lamentando Sofrendo, chorando, é digno de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar, mas tenho o que dizer Que hoje mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais, tchau, tchau, amor Tarde demais, tchau, tchau, já vou Não volto atrás